O senhor falou sobre abrir o estágio para poucos torcedores e isso não é economicamente viável, não é vantajoso. Daí vem a pergunta aqui, arroba copero tv, tendo em vista que o MP está mais flexível para realizar um acordo, quais as chances, quais são as etapas que o Grêmio tem pela frente para que saia o acordo das obras do entorno da arena e quanto tempo isso deve levar? Eu já tinha algumas outras perguntas, eu vou procurar aqui sobre a compra da gestão da arena, em que pé que andava isso também? Isso tem grupos de trabalho que estão se reunindo, estão trabalhando, grupos de trabalho que estão examinando e dialogando de uma maneira muito forte e muito promissora no sentido de verificar se aparam todas as arestas nesse sentido, que envolve a OAS, Ministério Público, Prefeitura. O Grêmio passou a entrar nessas discussões também, porque o Grêmio não faz parte do processo, mas o Grêmio passou a fazer parte, porque somente acontecerá isso se o Grêmio viabilizar a compra. Se o Grêmio não viabilizar a compra, não tem expectativa de nada. Então, todo mundo está envolvido no processo de buscar soluções. E o que eu posso noticiar nesse momento? Que estamos avançando. Esse assunto foi derrubado, lá pelo mês de agosto, mês de setembro, foi derrubado. O Grêmio simplesmente se retirou do processo, mas ele também, de certa forma, agora está retomando pontos, retomando caminhos, retomando contatos. E ele avançou bastante, mas sem definição de prazo, sem nada. É um assunto que todo mundo deseja concluir, mas tem muita dificuldade para terminar. E o Grêmio, se por acaso tiver essa possibilidade, também vai avançar. Como tem... Como tem...